Xê, tá a duvidar? Tô a te falar a verdade Entrou Lombuxo no Sambila, tô aqui, mata fracos Comobrada, catipando Hipope, tá a bater cocoduro Cocoduro, cocoduro White, Rádio Faz Zuma White, Os Muleta White, Os Cubanita White, Os The Fire White, Os Beladen De repente no mercado entrei No meu dissego, coio do rei Santuário, sempre a promover Com DJ se acessem pra escrever Aguento barulhos falados Qual que eu é que meto de bandado Rima, dota, grossa em kibbutos Canto pra gote e não pra putos O gote faço no momento Pra tu elaborares, leva tempo Tá conheço, eu tô com charuto Detestamo whisky, cheira um guto Adianta, puto, não é chegar Santuário, chegou pra arrebentar Carga, burta, tamo sempre a dar Quem é você que vai duvidar? O ano de 2007, mercado puto Vamos comandar 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 White, DJ papai White, DJ white White, o sacerdote White, conta panda White, mata fraco White Tô aqui, boquê, no sambil Empejoso, dicho con deco da rima Mata fracos, com panda ilimina DJ white, rebenta a batida O futuro é puro, mambo da banda Você é burro, você vira as a cara Fecha o ouvido, te faz indefino Mano, boda, te rendem zorrito Som do futuro, tô consturbando Turbando hip hop, irmão do futuro Vamos longe, vamos basar junto Tu vês de poeira, tá vendo muito fumo Não pede justiça, não temos paz Vem vir a vida desses rapazes Fazem por si, não esperam ajuda Proprio Iberra, Deus nos acuda Tá batu Tá batu Tá batu Tá batu Tá batu Tá batu White Ui mestre White Mega homem White MCK White Ui mana ioba White Kaidu Kaidu Bebo pirra, detesto o papa Nem eu pui o Kaidu Controla com o rap, anda que rapa Isso é dirigido a Jucapa Inclusivamente o BK Porque quem não suja não nos limpa Tamo nessa luta contra o Ngapa Nunca vou esquecer o chefe Loípe Pam 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 Paran, abra a tampa Não privo pra não causar parampa Condurinho tá doer nos capa Muitos cantam pra sair na capa Vieira dos gotos sem tapo Votem são trapo No Sambila ninguém capina Lugado é camponesa no campo Dama do valor de anus panda De la tona de feia tem tanta Sou rec panda puro papoito Não sou onze Sou puro papoito Não sou dez Sou puro papoito Nunca gostei de nenhum pacote White Ngongwenha White Gata Mayanda White DVD White Daddy Tom White Lolotes Alegria é nosso dilema Trouxemos rimas com vários esquemas Pocamos sem nenhum problema Desenvolvemos cenas com temas Puto em second life de gang Se parto em gala e se tiram sangue Dredos armados extençados O estado normal está trabuncado Se trolam te tragam no beco e te manipula estás colocado Nessa escola onde você está já fui diretor e estou aposentado Bandido que só me dão graça sou demitente desde criança Não viemos pra competir porque o mal não fala em shake e tambaia Já bateu de vento na cena também com o disco próprio defy Bolo e leite querem competir, querem big shit Mandem vico duro, sofrem alteração, não é mais pra hoje fã de expressão Vem com rima e bocas que iam Rimas adquiridas e na zoom Charate pra tropa treinados Gangue de fai Todos calum White DJ merda White Papoito Kim White Chefe da racha White Uma letra White Polito esquindoso White Isso é só pra você não falar que o duro é só bandido Que o duro é música, porra Que o duro é o nosso som Criado aqui Do nosso ventre, da nossa mamã angola Tá pra bater White 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 Obrigado.